No último episódio de Drama Total Famosos Celebrámos o nosso centésimo episódio Com um convidado especial e o rapto do apresentador Mas eu aguentei muito bem Ei, quem é que colocou isto aqui? O Alejandro descobriu quem é que subiu a última votação E fez uma apólice de segunda E a Courtney provou que é uma beijoqueira desastrada Eu disse Ok, alguém vai ser despedido O chefe come muito quando está estressado O mal treinou o Cameron A Gwen apanhou o zico, o Cameron magoou-se E foi pela Sanita abaixo Já chega! Felizmente não há nada como um surpreendente desafio Para me deixar de bom humor Fiquem aí para verem quem vai à Sanita Exatamente aqui, em Drama Total Famosos O editor que vai ter comigo a Sanita da Vergonha Eu quero ser Eu quero ser Quero ser famoso Eu quero ser Eu quero ser Quero ser famoso Como é que o Scott teve coragem de me abandonar? Eu sei que é difícil O beijo do Cameron foi um acidente É claro, mas... Ele é que me beijou! A mim! Para um bocadinho! Desculpa, mas... Se calhar só precisam de conversar E... Vê pelo lado positivo Beijás dois rapazes no mesmo dia Estás a fazer sucesso! Ela tem razão! Eu sou a maior! Obrigada, Zoe Faças-me um favor Não fales nisto à Gwen Não lhe facilitei muito a vida Por causa daquela história do beijo O teu segredo está seguro comigo Obrigada! És uma amiga! Olá, Zoe Tu estás bem? Não acredito que o Cam se foi embora Ah, eu também não Já tenho saudades dele O Mike pode ter saudades do pequeno cérebro Mas para mim, eu digo-vos Livrar-me do Cameron Foi como tirar uma pastilha colada no sapato Muito pegajosa E depois foi tão agradável Estou parto de andar Porquê que eu concordei a acompanhar-te nesta aventura? Ah, eu espero que não haja essa coisa do rock'n'roll Ou danças nesse sítio para onde vamos Será que podes parar de falar? Ele pode ouvir-te Svetlana! Ah, ah O que é que estás a fazer? O maldíssimo Ou vais esculpir peixes de manteiga Ou deixas de existir? Bem, está na hora de acabar com a existência dele Vem connosco! Shhh! Parem com essa conversa Ele tem ouvidos em todo o lado Ok Isso pode ser um problema Agora vou lidar com a minha maior ameaça Alejandro Ele vai pagar por ter sabotado a minha sabotagem Tenho de contar isto a alguém E só consigo confiar em ti Eu vi o Alejandro a recusar-se a ajudar o Ken Pouco antes dele ter caído na mina Eu sabia que ele era uma cobra Aposto que foi ele que manipulou os votos Se a Gwen não tivesse pescado o Ken daquele rio Não podemos confiar naquele rapaz Atenção, pernas Última a chegar à praia Vai para o chão e és fita Oh, o que é que estás a fazer? Estou triste E quando estou triste, como terra Tu nunca me traíste, pois não? Oh, já chega! Ouve bem, rapaz da Quinta? O Cameron é que me beijou Mas foi-se embora e nós estamos juntos outra vez E fim da história Agora vamos lá Não consigo evitar Eu adoro uma mulher mandona Mas não a perdoo Ainda não consegui esquecer A Courtney ainda pode ter beijos para dar À vontade, pernas Estava a ver que nunca mais chegavam Estava a ficar aborrecido Ainda bem que te juntaste a nós, Alejandro Eu avisei O último a chegar tinha de fazer flexões É claro que sou o último a chegar Eu estive exilado na Ilha dos Ossos Queres dizer? Estive exilado na Ilha dos Ossos! General! O Chris tem sorte de eu ter um problema maior para tratar Mas tenho um DVD cheio de imagens incriminatórias Escondido no hotel No momento certo BAM! Vou expor aquelas imagens O nome chamou Alejandro Burros Muertos Diz-nos o que é que significa o teu apelido Na minha terra é um nome muito respeitado Muito mesmo E cinquenta Nem uma gota de suor Oi, são bem, enfermos O desafio do campo de treinos do chefe foi muito duro Mas esta é a quinta temporada E as coisas vão ficar bem mais dolorosas Com o percurso dos obstáculos mortais do Chris McLean Patente pendente Para ganhar este desafio cheio de corridas E evitar a sanita Primeiro tem de conquistar os pneus divertidos Se os superarem Avançam para o declive das cordas Algumas cordas estão em melhor estado do que outras Por isso escolham bem Mas não demasiado bem Pois podem estragar a diversão A seguir As barras mordedoras Por que é que têm esse nome? Oh, já vais ver A seguir temos uma agradável corrida de baixa e esconde-te Saiam desta vivos E recebam uma bela surpresa Esta é fácil Ah Nesse caso Não Vão todos ter de usar uma mochila bem pesada durante o desafio Oh, meu Deus Se largarem a mochila Vão sofrer uma penalização das más A sério Isto vai ser um espetáculo Ele deixou o Cameron cair? Uau Essa é muito má Mesmo para alguém como o Alejandro Sim O Mike e eu estamos a pensar em votar nele como vingança Podes contar comigo Ainda bem Agora só temos de sobreviver a este desafio Pelo menos não é debaixo da terra, certo? Espero que a Zoe não esteja a formar uma aliança com a Gwen Ou a contar-lhe dos beijos ao Scott e ao Cameron Ou as duas coisas Ah, porquê que não sei ler os lábios? Vê por onde andas, coleguinha? Ou preferes ao? Mas que belo aviso vindo da criatura que alterou os votos E depois, quem acredita no Alejandro? O jogador mais manipulador da história do drama total Verdade, não sou conhecido por ser de confiança Por isso é que tenho um DVD Cheinho de gravações das tuas trafoliças As tuas horas aqui estão contadas, colega Ou será amigo mal? Ah, espera! O meu povo tem um ditado Burros mortos não falam? Burros mortos não falam? Alejandro, burros mortos! É mais poético em espanhol, mas O importante é que eu tenho guardado o teu segredo Eu tenho de parar este monstro Ninguém me deixa assimétrico e escapileso O que é que vocês estão a fazer? Oh, o Alejandro tropeçou e eu estava só a ajudá-los Devias ter mais cuidado, Alejandro Aos vossos lugares, preparar Bum! Isto é muito fácil Eu tenho o pé a tocar-me na cara Então, tesouros, pensam que o General McLean A dar-nos um desafio fácil A sério Cuidado, atenção Boa, formamos uma excelente equipa O poder de persuasão do monstro é incrível Tenho de trazer os outros para o meu lado O lado do jeitoso Gwen, preciso de falar contigo Não posso, estou a tentar ficar viva Então deixo-te um aviso Aconteça o que acontecer, não confias no ma... O Mike e a Zoe vão à frente e dirigem-se para as cordas Isto vai ser bom O que é isto? Anda lá, Zoe, não consegues Estou a tentar Tchum! Os vistos, a Zoe e ela chegam a cordas feitas com o pêlo de cão Pêlo de cão? Que nojo! Zoe, tu estás bem? Podes continuar, já te apanho Comas Eu vou tornar isto mais divertido para o próximo concorrente Ah, és alérgica a cães? Que pergunta estranha Não É que a tua corda é feita de... Que nojo! Ah! Sim, é verdade Que nojo! Espero que não estejam a comentar dos meus beijos ao Scott e ao Cameron Ah, tu beijaste o Cameron? Ups! Não foi só isso Ela beijou-o no meio do nosso encontro Mas estamos juntos outra vez e muito felizes Se sobrevivermos a isto, tu e eu vamos ter uma conversinha, Courtney Do que é que estás à espera? Sobe! Não te preocupes, eu chego aí acima como um relâmpago Parece que alguém encontrou a minha corda preferida A elétrica Scott, temos de falar Não podes confiar Se calhará Falamos mais tarde Ainda estou cá Será que alguém sobreviva ao percurso de obstáculos? O Scott vai virar cachorro quente? Irei eu rir na mesma? Sim, é tudo isso Mas, para as outras perguntas, fiquem sintonizados em drama Total Vamosos O Mike é o primeiro a chegar às barras mordedoras Seguindo por o Ernie e por a Zoe Au! O que é por isto que se chamam barras mordedoras? Hilariante Larga-me já! Não sem dar luta Anda lá! Ajuda-nos a ficar-nos livres Svetlana! O que é que se passa? É... Eu... Svetlana, a grande campeã olímpica nas barras paralelas Pensava que o Mike não podia aceder mais às outras personalidades Não se transformou na personagem mal, pelo menos Tu tens de lutar! Enfrenta o mal! Que corrente! Iupi! A Svetlana agora ajuda-te! Ajuda! Para! Para! Mike! O Alejandro passa para a frente E o Mike, se calhar, está fora de combate Como é que a Svetlana se soltou de repente? Mike! Oh, tu estás a interferir nos meus planos! Oh! Vou apanhar-te, meu caro! Aguenta-te, Mike! Estou a ir! Ei! Não tenho graça! E aí vem a equipa a termina e começa! Au! A minha nádega esquerda! Au! Agora foi à direita! Porquê que é sempre o rabo? Mestre! Não te carreguei até às barras para poderes cair no... Estás por tua conta, perdiçoso! Anda lá! Se o Alejandro ganhar, não podemos votar nele! Vai andando! Se eu ajudar o Scott, ele também vai votar no Alejandro! Ok, mas tem cuidado! É claro, eu tenho sempre! Zoe, temos de conversar! O Mike viu-te a deixar do Cam cair! O que é que os dois belos abdominais têm a dizer? O quê? Não, 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 Zoe! O Mike não é o que parece! Eu posso prová-lo! Esquecem-me de mencionar que este é o local preferido do chefe para trair um ovo com sangue-zugas! Por isso, é melhor baixar e se procurar em refúgio! Au! Au! Madre mía! E esse homem vai à fronte! Então estás a dizer que o Alejandro convenceu o Cameron a beijar a Courtney para criar problemas entre nós? Sim! Mas quais problemas? Problemas? Pensa desta forma! O Alejandro usou os lábios do Cam para beijar a tua namorada! Agora já percebo tudo! Tenho de encontrar a Courtney! A maldita mochila! Quero lá saber! Então e a penalização? Eu trato disso quando ganhar! Então admites que beijaste o Cameron quando estavas com o Scott? Não! O Cameron é que me beijou! E porquê que ele faria isso? Se calhar porque acha que sou bonita! Sim, claro que és! Mas é que eu... Parece que veio do meio do nada! Estou quase! Por favor! Courtney! Preciso de falar contigo! Tu beijaste o Alejandro? Ok, eu vou-me embora! Sim, mas foi há muitos anos! Tu e eu não namorávamos, por isso não faz mal! Ei, bombinhos! Menos lamúrias e mais gritaria! Au! Melhor! Ei! Eu estava a pensar votar no Alejandro para sair! Alinhão? Claro, sem dúvida! Mais uma peça encaixada no puzzle! Assim que o Alejandro for embora, vou poder concentrar-me no desaparecimento do Mike! Coitado! Então, amigo! Oh! Tu queres uma ajuda com essas chalizugas? Tu... ajudavas-me? Não! Vemo-nos na sanita! Eu vou apanhar-te mal! Zoe! Espera, espera! Eu ajudo! Obrigada, Mike! Estava a dizer tu, mãe! Somos uma equipa, não te lembras? Agora vamos lá galhar isto! Uau! Eu bem avisei que ia haver surpresas! É agora, Hermes! O obstáculo final! Tudo o que tem de fazer é chegar ao sítio onde eu estou vivos! Mas... como é que vamos fazer isso? Acordem! Mochilas! Fazer slide? Vamos a isso! Não esperavam voltar a ver-me, pois não? Excelente! Eu cresci a fazer slide em abismos três vezes maiores do que estes! Vemo-nos na sanita, mal! Ele acabou de dizer mal? Nada disso! Ele disse... Oh! Maldito idiota! Vamos os dois juntos! Com o peso dos dois, vamos mais rápido! Oh! Até parece o Cam! Não disseste que íamos precisar das nossas mochilas! Tu largaste a tua mochila? Eu avisei que ia haver uma penalização! Ok! Tive de segurar uma corda com as minhas mãos! Isso não é nada! Lá na quinta, eu e os meus primos competíamos para ver quem aguentava mais tempo pendurado na corda da roupa por cima de um ninho de formigas! E eu quase ganhei! Ah! Bons tempos! Começa a corrida por último lugar! Enquanto a corrida por primeira está quase a terminar! O alejado parece imbedível! Mas esperem! Acho que não vamos conseguir ultrapassá-lo! Zahui! Segura a corda! Ah! Mãe! Onde é que estás? Mãe! Agora diz-me, onde é que está o DVD? Não... Ah! Ah! E o Mike adia-se para baixo ao bocal! Só não sou eu e ganhar a imunidade! Ei, se vejo, Zahui! O mal tem de ir para a prisão, mas não para uma qualquer! O Alejandro não disse Al! Será que o Mike fez aquilo por mim? Ou pelo mal? Acho que o melhor é mantê-lo debaixo de olho! Umas dores extra! Vocês podem contar as novas negras enquanto eu conto os votos esta noite! A Zoe está a salvo da sanita da vergonha! Por isso, quem é que vai para casa hoje? Malta! Ah! Uma ajudinha, por favor! Parabéns, campistas! Esta foi a votação mais rápida da história do drama total! Os votos são unânimes à exceção de um determinado registro artístico! Porquê que não fui eu a lembrar-me de fazer aquilo? Mas todos querem que o Alejandro vá zarfar nas ondas da máquina de porcelana! Ah! Não! É, que pena! Ou nem por isso! Primeiro, como a Zoe ganhou o desafio, ela e o campista que escolher podem ganhar uma noite no spa em conjunto aqui com o vosso querido e a Gwen! Ah! Ah! Nem pensar! O que é que tu disseste? Não aguento ficar mais uma noite naquele hotel contigo! Muito bem! Então vai para a Ilha dos Ossos! Muito bem, Zoe! Quem é que tu queres levar? Mike! Foi graças a ele que eu ganhei! Oh, sério! Tu és a melhor! Como é que ela não consegue ver a verdade? Se calhar merecem-se um ao outro! Este programa vai ter menos 100% de beleza! Mas eu não sou o vilão! Um grande demónio está entre vós! Que seca! A verdade está na arte! Está na arte! O que ele queria dizer com aquilo da arte? O que será que ele queria dizer? Vão ter de descobrir no próximo episódio quando os últimos cinco se tornarem-nos quatro felizes árvores aqui em... Drama Total Parlosos! O que é que ele queria dizer com aquilo que você quer 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 dizer com aquilo que você